meu tio jorge pilota muito pilota muito meu tio jorge qual é a marca? é bom humm Caminhar um alto não pode passar aqui, né? Muito alto, não é? Muito passo que ele joga pro meio. O teu amortecedor tá ruim, porque o carro tá seguro, né? É, aqui atrás. O quê? É, esse negócio aí. O botijão? É. O que a gente não tava, então é o botijão que tá aí. É. O botijão que tá aí. O botijão que tá aí. Tu fez a volta pra ir parar no mesmo lugar, cara. O que tá aqui, né? O botijão que tá aqui mesmo, tá? Uhum. Vai não? Uhum. Passar o teste de coisa, né? Uhum. O que você não agradece?